No bloco anterior você assistiu a visita ao nosso telespectador Frederico, que nos escreveu contando o seu costume de fazer as receitas que ensinamos aqui no programa. E o Frederico, que aprende tantas receitas com a gente, hoje vai nos ensinar a fazer um bolo de bergamota. Depois de conhecermos toda a organização das receitas do Frederico, nós estamos aqui na cozinha para conhecer um pouquinho mais dessas maravilhas que ele faz e aprende muitas delas no Rio Grande Rural, né Frederico? Por exemplo, aqui tem o pão trançado, que nós ensinamos também no programa, a maionese de batata acará e mais a chimia de hibisco, que também foi ensinada, né Frederico? Tanto ela doce como a pasta salgada. E vocês têm aqui uma variedade de frutas e legumes, todas colhidas ou aqui, né, no pomaro de vocês ou no sítio que vocês têm também, né? Isso aí. Bom, Frederico, então como a gente falou, o senhor já aprendeu tantas receitas no Rio Grande Rural, né? E é um prazer nós estarmos aqui hoje para, dessa vez, o senhor nos ensinar uma receita. Será com prazer. Então vamos fazer o bolo de bergamota. Anote os ingredientes para fazer o bolo. Podemos começar a abrir os ovos, separar as claras das gemas. São seis claras, né, Frederico? Sim, seis claras. Velocidade dois. Agora, quando começa a dar bolhas, é que já começa a dar um ponto. Agora eu uso meia xícara de açúcar aqui. Para afirmar o merengue, ó. Quando ele está nesse ponto, assim, ó, daí ele está bom. Daí a gente reserva ao lado aqui. Esse aqui a gente não precisa limpar nada, porque agora a gente bota as seis gemas. Meia xícara de óleo. E o suco das dez bergamotas que eu já me antecipei antes. E o restante das duas xícaras de açúcar. Pode ser despejado tudo. Agora vamos ligar e pode ser em velocidade de um. Foi botado em velocidade de um. Deixar bater mais ou menos uns cinco minutos, porque eu sempre uso açúcar cristal. E não refinado. E daí, depois de uns cinco minutos, batendo, a gente vai acrescentar a farinha de trigo. São duas xícaras, aos poucos. Acrescento uma colher e meia de fermento para bolo, fermento químico. Bato mais um pouquinho só para misturar. Agora a gente começa a acrescentar as claras pouco a pouco e vindo de baixo para cima. Lentamente. Esse é o processo que deixa a massa toda aerada e o bolo fofo. Do fundo para cima. E desmanchando esses, aparentemente, grumos. Essa receita vai render dois bolos. Esse é o ponto. Aparentemente, esse aqui é um melado, mas não é. É que esse, quanto mais mole a massa, mais fofo o bolo fica. O maior, eu costumo colocar nos fundos, que esse forno tem pouco mais de caloria atrás. Forno pré-aquecido, né? É, a 200 graus. E aqui, os primeiros 15, 20 minutos, eu não abro ele e depois eu tampo com papel alumínio para não queimar. Por causa do suco da bergamota, ele costuma dar uma queimadinha, porque o meu não tem dourador. E daí, depois dos 20, 25 minutos, eu uso palito para sair limpo, então tá bom. Depois de retirar o bolo do forno, é hora de fazer a calda de bergamota. Atenção para os ingredientes desta etapa. Suco de 10 bergamotas, 3 colheres de açúcar, 2 colheres de amido de milho em uma xícara de água. Aqui eu já adiantei, são suco de 10 bergamotas, 3 colheres de açúcar, 2 colheres de amido de milho e daí diluído em meia xícara de água. Daí, quando colocar aqui, sempre continuar mexendo, porque senão empelota na panela. E assim que começar, eu vou mostrar o ponto aqui, que vai começar a dar o ponto de gel. E aí vai começando a ficar bom. Agora tá começando a ferver, um pouquinho e sempre mexa. E os bolos já tem que ser tirados do forno, tirados das formas, para que não, para que esteja pronto a hora que esse creme vai quente em cima. Isso aqui a gente ferve só um pouquinho para conservar melhor o creme no bolo. Porque a gente não coloca o bolo na geladeira, porque senão ele resseca o bolo. Mesmo tampado, ele resseca. Ó, ele já tá ganhando a consistência de um creme gel, como se fosse quase uma gelatina. Este é o ponto. Agora é hora de cobrir o bolo com a calda. Dificilmente pode se retocar. Tem que ser certo. E não pode parar também, né? Não. Ele tem que ser colocado sempre quente, porque ele vai secar logo. Isso aqui que eu tenho para apresentar para vocês. Espero que gostem. Agora nós vamos ter que degustar ele, né? Agora nós estamos aqui, né, com todos os convidados, né, do dia. A Neucia, sua esposa, que vai provar o bolo, juntamente com a Carmen, que é amiga de vocês. A Vitória, nossa colega da matéria, estagiária, que está nos acompanhando também. Vamos à degustação, então, né? Para ver se está aprovado ou não. Precisa ir debaixo da mesa? Pode, se forbeira, agora. Está aprovado. Muito gostoso, meu Deus do céu. Eu falo que é do Frederico, já vou direto. E a Nelcy? Muito saboroso. Bem fofinho. Ótimo, muito fofinho. Esse é o meu preço, então, a satisfação de vocês. Que gostaram que essa receita aí possa passar para muita gente. Frederico, o senhor está aí com a carta que o senhor recebeu de resposta, né, quando o senhor mandou aquela carta para a gente. E o senhor nos contava antes, né, da gravação, que o senhor não imaginava, né, que a gente viria até aqui e que o senhor ia ensinar essa receita aqui para o Rio Grande Rural. Mandei, só ampliada, duas fotos iguais a essa. E veio, daí, uma carta para mim. Quando eu vi a carta, já comecei me assustando. Quase já não consigo nem ler agora. Gostaríamos de visitá-lo para mostrar no programa um pouco da sua rotina com as anotações e preparo das receitas. Assim que pude, de... Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, ter passado essa manhã, aí, esse dia, conhecendo a rotina de vocês. Desculpe. Muito, imagina. Mas é uma emoção muito feliz. Obrigado a todos. Muito obrigada. A gente ficou também muito feliz de estar aqui. Obrigada por nos receberem com tanto carinho. Obrigado mesmo. Bá, Frederico, foi um prazer imenso conhecer o teu trabalho e provar das delícias preparadas aí na sua casa. E o bolo de bergamota que tu fez aí, o pessoal trouxe uma prova e eu tive a felicidade de degustar. Ficou ótimo, muito macio. É verdade, ficou uma delícia mesmo. E para nós foi muito gratificante conhecer o seu Frederico e a dona Nelsi. E nós agradecemos muito de coração o carinho com que fomos recebidos aí na casa de vocês. Frederico e Nelsi, um abraço para vocês. E as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.te.br e também no endereço youtube.com.br e também no endereço youtube.com.br e matéria rs.